Aí galerinha ó, tirou o motor, que ela é uma transmissão Alice ó, ela é de placa, tá aí ó, ela é de placa, transmissão Alice, tirou o 366, turbinado, vai para um 352 maçarica, tá aqui já ó, não, se ele não achar tubagem, vai ser sem turbina. Tá aqui o 352, feitinho, e lá o 366 fundido, esse fundiu feio, bateu biela mesmo, esse já era, tchau obrigado para ele. Agora nós vamos arrancar esse volante, esse volante, essa caixa seca, esse motor de partida, passar para lá, essa hélice aqui ó, vai ter que passar para lá, a hélice, o volante, alternador, escapamento e voltar a mercadoria para lá ó. Aí já vai voltar aquele lá, 352, certo? Bonito, o bicho tá bonito, o mais lindo do mundo. Vai ter que trocar sua língua. Ó, mostra aí, olha lá, padrinho porco, padrinho porco, padrinho porco, não é o quê? Porco, porco, pigo é porco, bô. Então tá aí, tirou esse, vai para aquele, tirou esse, vai para aquele, tchau, obrigado.